Nesta terça, vai rolar muita confusão na sessão da tarde. Essa simpática figurinha recebeu de seu dono uma herança milionária. Apresento-lhe Hubert Cavendish, o nono duque de Jingle. Mas vai ter que encarar esses terríveis trambiqueiros que estão de olho na sua fortuna. Hubert! As aventuras de Hubert, o cão herdeiro. Nesta terça, na sessão da tarde.